Oiê, sejam bem-vindos, me chamo Oliver Leonardo e nesse vídeo eu estarei fazendo uma reação ao novo clipe da Rosalia em parceria com The Weekend a música se chama La Fama e faz parte do novo álbum da Rosalia que será lançado no próximo ano eu estou bem curioso para ver essa parceria é a segunda parceria deles dois, se eu não me engano e bora lá conferir esse trabalho da Rosalia mas antes gente, não esquece de deixar o like de vocês se vocês não são inscritos, se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e bora lá para o novo videoclipe da Rosalia La Fama, junto com The Weekend, bora lá 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vamos lá gente, está cheirando pó vale, meu Deus, já começou assim eita, e esse vestido eita, como ela está sexy, gente eita, Rosalia olha gente, a presença da gata eita, deu o ícone eita, gente o que é que vai acontecer gente, ele está cantando espanhol não acredita eita, espanhol eita, Rosalia eita, gente a gata está muito sensual, muito sexy porra, o tamanho da unha da gata gente, esse palco está muito lindo eita porra olha que palco lindo ok, Rosalia eita, gente eita, gente que química, hein mentira não, gente eu não estou acreditando ela matou a parceria dela gente gente, eu estou chocada ela acabou com a parceria dela eita, como ela está selvagem eita gente, não estou acreditando gente, não estou acreditando gente, ela acabou com o The Week gente, o final foi surpreendente gente, o final foi surpreendente deixa eu deixar o like de vocês se vocês não são inscritos no canal se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo até o próximo vídeo tchau, tchau tchau